Salmo de nação fã do Minha Vida Oh, caralho do alto, peças e o verde Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo carinho também com o Piracicabano Edimauro, Lune, 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 Soprafalo, Marguardo, João Paulo É todo duro Essa é só o replay, o Snark pode explicar A base é aqui, no do Morgado, mostra Olha o sossego que esse touro faz dele Nesse pulo aqui, gente, olha como é que o touro Tira ele do lombo, parece que tá contando o Gutiama Tá vendo? Tira do lombo E aí a coisa já deu sintoma ruim, ó Estica o braço uma vez e aí vem a vaca agora, ó Olha onde o touro manda ele, ó Não é Deus que põe a mão, onde ele pega ali, ó Se ele não põe a mão ali pra amortecer Que touro é esse, Edimauro? Não deu pra ele, Piracicabano, que curralho Imagina as dez da final, ninguém vai embora O povo tá calado, a grande Edimauro demais Vem outra aí, que cápsule de cabalho de três hanchos Adorou o magnato da Bahia, no chiquinho da Marifórnia Por que tão dando para o RH Abre a porteira, foi lá, quer parar o moizão E o puxão ficou por ali Rapaz, vida do Morgado, mostra Estou, gente, pulindo tudo quanto é final Esse é o magnato afalado Olha como é que ele tira o Kaique do lombo Quando eu parei mais, como é que tá travando a internet, só pra você ver A pancada que esse touro tá andando, como é que aguenta a puxada daquela E o Kaique tem força no joelho, hein E esse vem lá da Rondônia, o magnato O Grubiel, olha que ele vê o furufo, vai pegar o furufo pra orelha Porque ele tá a trezeiro, olha o tanto que esse touro estica o braço dele, ali ó Puxando, olha o terremoto aqui, essa esquina Olha o corpo dele tombando Tinha que tá com peso em cima dessa perna E ele desça E o furufo fala assim Oi, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Não deu pra ele, velho O cara de final, o LKP que domingo de pêrola no Paraná É doce, defesa da Multibus Ele, portão da Petroviu pra ele A brilhante voltou no duro A contramão é rápido Ele não atropõe o confinamento e vai ter um gol Mas, o canal 15, moça Só sorte agora E esse boi num gif só Ele deu sinal pra direita e saiu pra esquerda E ele, com a verdade pé ali, ó Tá vendo como é que ele pede socorro com aquele esporte ali, ó Mas o joelho sai da parede, tá vendo? Ele não tinha apoio pra voltar o corpo, ó Quando bate já era tarde demais Jú de ação, não tinha caído de nada Ele vai no todo o Imbalaia da Colarada do Norte Ele somou nas três noites É o campeão brasileiro Campeão toradina Campeão segundo Campeão inquilverde, abre o portão da Paleta No Imbalaia, no Imbalaia, no Imbalaia Vai tudo, vai tudo E vai pra ele, vai pra ele Rapaz, o canal 15, moça Rapaz, olha Sobrou vaga lá pra trás agora Porque, ó, puxou o gestor da linha ali, gente Aquilo é quase impossível desistir Porque a briga do Carvão, ó É não deixar acontecer aqui Olha o Filipinho, ó O Ronan tenta fazer o tolo Ele não vai no Ronan E olha o Filipinho ali, ó Olha que passada E ele é de Rio Verde, ó Verece uma salva de palmas e não salva a vida Ele vai no quebra-mola A boiada BR para a linha Ele somou no primeiro e no segundo Onde Vem o campeão de São da Vitória Piratininga Ponte Castelo O portão da Paleta A briga com o segurão da direita Rapaz, um touro que vem com uma cadência Estranha, comenta Rapaz, esse roteio é imprevisível Ele tem a maior nota de todos os tempos aqui, ó E essa engasgadinha que o touro dá pra frente Tá vendo os olhos dele, Castelo jogava por lá Ele tira muito o assento dele, ó Olha como é que ele puxa e estica o braço Coisa que é difícil Ver acontecer no espanhadeiro, ó Olha como é que o peste Ele tá bem em cima Olha o joelho saindo da paleta ali, ó Aí vai tudo embora Ele não tem como Ele faz força na espanha ali Tentando buscar, mas não dá Júliação, touro é assim Rapaz, olha o que é a vontade de ganhar Ele tenta esporiar o touro O que ele acha aqui, ó Só que a história é tão rápida Que a perna dele aberta Ela fica um pouco pra trás do movimento do touro Tá vendo ele abrir a perna? E é forçante demais ali dentro, ó Nesse momento aqui, ó Olha o tanto que ela abre ali, ó E aí ele perde o posicionamento do outro pulo Olha o peso saindo da perna ali Vocês estão vendo? Ele perdeu o mais crucial que ele é espora Júliação Cresceu o pauzinho Cres aniversário, sexta-feira Completou 15 anos de idade No ano e sem São Paulo Parabéns, meu guardi Solta o pau aí Deixa o lanço A música tocou o cavalo Não foi em cima É o desparte da Coronado do Norte Liga apresentação A gente é para o pau A voz vira Que joelho aquilo do Morgado mostra No finalzinho, ó Ele perde a paleta do touro Porque os joelhos são importantíssimos E usa a paleta do touro como apoio Olha como o touro vai virar pra direita Ele sai junto E ele descoloca agora Olha o joelho dele saindo, ó Vocês estão vendo? E ele vai e perde Pede socorro pra espora Mas no ramo ele ir chegando E deu tempo Vamos ver se foi avaliado Gravando a nossa festa E aqui no Paranel Tem mais touro pro outro lado André Silva de Sousa de Sanda Vitória ao Mineiro Portão da Petroviro Pra Corteira Vitória Pouca ideia É apoiado no Vilela BX Olha que trabalho bonito Deixa a cortoviar Aproveita, menino Liga apresentação Em cima das piadas Pula-pula Ele desce em cima das portas Goiáses Merece uma salva de palmas Ô Pira, você é velho De rodar igual eu Ninguém quer cair, irmão Todo mundo quer uma perinha Nessa final As últimas dez Imagina como vai ser Olha como é que ele tá Com o queixo no peito E deixando o chifrudão Fina uma vaga Fazer o que ele quiser E entrando debaixo da lupa Que multado Olha o corpo dele Como tá perfeito Esquadrejar Encaixando o quadril E a nota vem chegando E a nota vem chegando Alô, doutor Geraldo Muito obrigado Assistindo a gente Abrindo a ponteira Decolando ele É todo o 7-2-3 Da marca Tá sendo o Fabrício Emílio de Rezende Já representa o Brasil Nos Estados Unidos Mas o sábado é de dois Aí o Emílio Incação de palmas Ao Emílio de Rezende A mais fácil Verde mostra O Pinescavão Gostou da montada Porque olha o Emílio Tanto que ele tá frenético No toro E o queixo pra baixo Tudo bem colado Vocês estão vendo O braço colado na costela O antebraço na coxa E o corpo dele É sentadinho Não dando uma chance Sequer pro toro Que em aula de montaria Na contramão Aí eu digo Vixe Vamos perto Em cidades Nilson Martins Júnior Ele é de Afonso O grau do Espírito Santo Todo o parque calado No pelo valente A senhora ponteira Decolou Foi para a semifinal Ele começa a disputa A final Vai menino Olha que show Deixa a fã do piá Linda a apresentação Para todo o lado Do céu Vai do céu O capixaba Pax e o verde Mostra Imagina essa final As últimas 10 Olha o que que Estorbatos O herdeira E aonde Ele tem que buscar O pula E vai piorar Observe agora O chapéu dele cair Ele vai lá atrás Ele tinha que achar Que ele pula Para pegar a velocidade Do toro E montado ele fez Vamos Deus no meu Estamos com o Echo Power Energia solar maior do Brasil Echo Power Vai para vocês Chegou Vai para o caminho Gabriel Vamos lá Vai contar Chegou na contramão Chegou na contramão Na intensidade Na intensidade Na ponta Na contra A intensidade Na ponta Na ponta Sofrendo ali Fazendo força Nas paletas Acompanhando Todo o dedo Será que será o bastante Para ir para a final Voltam 10 na final Vamos ver os dois Concentrado Tecnicamente preparado Chegou Só sobra 3 vagas Se o 5 agora parar Vamos ver O Devaldo O coronel A contra A mão Zentando O coronel Chegou A gente está chegando A gente está chegando A gente está chegando E não vai A gente está chegando Mas É Devaldo O Ferreira Vamos O meu empenho Esse sono Olha a pata da frente desse torre, gente, tá horrível aí, ó, tá vendo a andadinha que ele tá, ó, e aí, ó, ele tá só o Divaldo e ele chasqueia, ó, ó, como é que ele bate, ó, ó, onde o Divaldo foi ali, ó, e ele consegue achar o torre de novo e ele entrou a cento e trezentos por hora e o velho louco em cima, puxando, ó, ele quer ser campeão de Rio Verde a todo custo, esse homem, vamos ver os números. Ele já perdeu a liderança, ele vai tentar voltar a ser líder agora, que o Cacim passou mais, pode acerter as câmeras e o flash e gravar, porque pode ser uma das maiores da história de Rio Verde. Tem a missão de Souza do escuro e não chegou a hora, abriu, abriu, vai, a missão da Cine de Rio Verde, botou, tramou, tomou, aproveitando a bola, alí, 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 alí Ele tá perseguindo a bicampeonada Ele já é campeão aqui Durante 3 e ele é o líder E talvez volta pra final Olha o que que esse couro fez Você já viu o skatista? Quando ele tá 360 na hora Esse skatista aí Tem uma prancha de skate De 800kg debaixo dele E ele viaja, deixa fluir Que montada ele fez Ele volta a liderança Muita chance de ele voltar agora Porque o Kassi tá no pouco atrás dele Vamos ver os números Pra descender a final com o cara de campeão Liderando Todo o time da final Vamos nos 10 Quero mandar essa montaria Pro nosso saudoso cranchão Pai do tia Procópio Abriu, abriu, cortou Na montanha, na montanha Na montanha, solta Na montanha, na montanha direita O Toursinho Vai na pontinha É o Toursinho Ele está aqui mesmo Rapaz, está no final Senhoras e senhores Tenho que estudar o corpo das stud chorzes E solta o corpo de fora. Ele só tomou pancada. Olha como é que ele sai ali, gente. Esporiano. Só tomando pancada, ele consegue fechar. Olha isso. Não, olha isso aí. Olha o tanto que ele sai de cima do túnel. É louco esse homem aí. Vamos ver a moda. Legenda Adriana Zanotto